Bom, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Pato com a Base, e com muita honra recebendo aqui hoje a nossa vereadora, Paulette Blu, presidente da Câmara do município de Bom Repouso. Prazer tê-la aqui, Paulette, para a gente ser uma honra recebê-la aqui em Belo Horizonte, nessa visita aqui ao Diretório Estadual. Muito obrigado aqui pela sua presença e pela entrevista. Se você se sentir mais à vontade, quiser tirar a máscara da entrevista, você fica à vontade. Paulette, assim, nossa entrevista aqui sempre começa por essa pergunta. Como é que foi essa eleição? Primeiro mandato? Por que você decidiu se candidatar? E como que foi disputar voto na Estadual de Bom Repouso? Você é a vereadora mais votada, né? Sim, ué, pra mim assim, sempre as pessoas me falavam assim, Paulette, por que você não entra? Eu falei, imagina, eu ganhar, né? Não tem nem como. E aí começaram a falar, 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 e eu pensei comigo. Eu acho que agora vai ser a hora de eu entrar, porque com o coronavírus, eu não vou precisar subir em cima de palanques, né, pra falar. Tímida? Tímida, porque aí vai ser mais difícil. Os votos, você vai pedir, é, na rede social, né? Não vai ter acesso em casa, né? Forma remota. Forma remota. Por um ponto é mais fácil e por um ponto é difícil, né? Porque, como é que se diz? A ausência do contato. Do contato, né? Então, assim, agora em si que tá caindo a minha ficha, porque eu achei que fosse outro amigo, outro vereador, que ia cair em primeiro lugar. Quando eles falaram que eu cairia em primeiro lugar, eu falei, eu em primeiro lugar? E o povo gritando na rua, não sei o que, não sei o que, sabe? E eu naquele negócio, assim, que eu não sabia onde tava. Aí a presidência da Câmara, eu consegui, mas foi com outra, como é que fala? Aí já é um outro exercício. Um outro exercício mesmo. Porque, geralmente, a presidente da Câmara, o pessoal acha que é a mais votada. Isso não existe mais, né? Eles fazem uma votação e escolhem um. E a gente não entrava no eixo. Pois é, eu tenho que te perguntar isso. Porque vocês estão me falando aí que você teve uma votação e que, aparentemente, não houve um preconceito em relação à sua condição de violência sexual, nem para você ser eleita como vereador, nem para ser eleito como presidente da Câmara. Não. Se eu falar que eu tive preconceito dos meninos que era vereador e meu até estão aí, né? De maneira alguma. Pelo contrário. Em termos de preconceito, não. Porque eu tava vendo Erica Hilton, a Duda Salaberg. Eu vi uns relatos deles, assim, que estão ameaçados de morte. Uma coisa horrível. Graças a Deus, comigo isso lá na minha cidade não teve. Pelo contrário. E, surpreendentemente, porque é um município pequeno, né? Do sul de Minas, de população muito tradicional, até relativamente conservador. Sim. Nós, recentemente, fizemos uma live, você participou conosco, né? Junto com outros tucanos, não só de Minas, como do Brasil, sobre a questão da diversidade, né? Se você hoje é vice-presidente do segmento de diversidade aqui do PSDB de Minas. Como é que é essa luta sua, você como alguém que tá diretamente vinculado a essa pauta específica da defesa contra o preconceito, né? Da luta contra o preconceito, da luta contra a homofobia. Como é que é isso pra você? Então, eu, quando eu entrei, muitas pessoas me falavam assim, ah, você vai ganhar porque eu sei gay. Sabe? Ah, porque as pessoas gostam. Eu falei, gente, eu não vou ganhar porque eu sou gay, eu vou ganhar pela minha pessoa. Você entendeu? Então, assim, eu não me sinto uma gay. Eu me sinto uma senhora. E eu me admirei porque, pensa bem, ser vereador na cidade, aonde tinha, porque a gente tinha 39 vereadores, eu, na realidade, joguei os machão no chão. Tinha 39 candidatos, né? A gente teve 39, 39, eu em primeiro lugar, a bicha aqui, o povo, entendeu? Então, pra mim, se hoje alguém falar uma coisa pra mim, pra mim é um mérito. Só que eu acho assim, abriu muitas portas, né? Principalmente pra STB, né? Diversidade, muitas que, tipo, Duda Salabert, Erica Hilton, Tani Gretchen, e várias aí, né? Que foi, eu acho assim, que teve uma repercussão muito grande. Meio que quebrou o tabu, né? E eu acho que tem que ter, assim, as lésbicas, travesti, gay. Tem que entrar, assim, porque eles acham, assim, ah, é gay, é travesti, não sabe nada. Porque, assim, quando eu entrei, eu imagino que muita pessoa pensava, ah, a Pauleste vai lá fazer palhada gay, ah, a Pauleste vai fazer gay. Eu não vou fazer coisas pensando em mim, Pauleste, né? Então, eles acham que a gente é gay, a gente só pensa em sexo, em fervor, entendeu? E eles acham que a gente não tem ideia de fazer coisas pra um município. Políticas universais, né? Eles acham que a gente só pensa naquele mundo gay. Então, é o seguinte, quem achou que eu fosse entrar e fazer palhada gay, caiu do cavalo, gente, porque uma coisa tem a ver com a outra. Se eu tiver de fazer palhada gay, eu não vou fazer eu palhada gay. Vou juntar a diversidade toda, a gente vai dar um conceito do que seria. Eu não vou pensar sozinha, vou pensar em geral, pra gente ver o que faz, né? Porque são vários, né? Então, eu acho assim, que na diversidade, as travestis, as gays, eu acho que estão ganhando espaço na política. Isso é importante. Isso é importante, tem que abraçar, porque eles acham que a gente é lixo, a gente não precisa um lixo. Porque eles acham assim, eu sou Paulo, eu ando naquela porta e eu saio de Paulo. Não é assim. Você acha que eu queria ser? Só que isso aí, Hugo, não existe, eu imagino comigo, não existe uma pessoa que é Paulo, vira Paulo, e vice-versa. Isso já vem, você entendeu? Bom, conversando aqui hoje, essa conversa extremamente interessante, com o Palete Blu, vereadora, presidente da Câmara, esse plano de bom repouso, vereadora Tucana, e que é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado, Hugo. Obrigado.